Destaques da semana Saiba mais sobre o trabalho da Prefeitura na última semana Retomada em março de 2018, as obras da EMEI Canaã estão em fase de acabamento Quando pronta, a EMEI irá beneficiar mais de 250 crianças Aproximadamente 270 mil metros quadrados, o Parque Santa Luzia foi revitalizado Além dele, outros três já receberam o serviço Semana de muitas atividades no CEMEP A Semana Pedagógica recebeu mais de 600 educadores em mais de 20 atividades Que incluíram palestras, oficinas e workshops Depois de quatro anos desativado, o projeto UD Jazz Big Band está de volta A primeira apresentação será no dia 19 de julho, na Praça Clarimundo Carneiro Fermeiros e técnicos de enfermagem que atuam nas UAS Participaram de atividades sobre o teste do pezinho Uma ação que irá aprimorar o atendimento na rede de atenção à criança Siga nossas redes sociais e fique por dentro de nosso trabalho Prefeitura de Uberlândia Você pode contar com a gente